Então, nesse sentido, as estruturas aditivas, elas têm por objetivo, pessoal, oferecer uma estrutura teórica que vá auxiliar o professor no entendimento do significado de representações simbólicas. Que representações são essas? A adição e a subtração. Então, para que os alunos dominem essas estruturas, que é a forma como o Verneau entende, é preciso serem capazes de desenvolver diversos tipos de situação-problema. A filosofia, ela já falava lá na época de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, que o que é que vai mover o ser humano, uma pessoa, é a necessidade. Então, dentro do ensino de estruturas aditivas, problemas de adição, de subtração, eles vão fomentar, fazer desenvolver o desenvolvimento da aprendizagem nessa área, nessa perspectiva. Então, Verneau, ele pensa nas estruturas aditivas como um campo conceitual, aditivo. Ou seja, para se dominar as estruturas aditivas, o aluno precisa ser capaz de resolver diferentes tipos de situações-problema. Então, ele tem essa perspectiva, ele foi discípulo aí de Piaget, de ideias de esquema, de formar esquemas mentais. Então, por exemplo, para a gente começar a dar nome aos bois, se você chegar, ou eu mesmo agora, e perguntar quanto é 4 mais 7, você automaticamente vai dizer 11. Não existe uma dificuldade em somar 4 mais 7. Só que a gente pode encontrar situações onde envolve esse 4 mais 7, que crianças aí até de 11, 12 anos, elas encontram dificuldade em resolver esse problema. E aí a gente vai observar agora exemplos nesse sentido, repetindo, por trás desse 4 mais 7. Vejamos, ao redor da mesa da sala de jantar, estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa? Então, esse é um problema que nós vamos caracterizar daqui a pouco. E é só a ideia de juntar elementos. Então, aí o aluno ou a aluna iriam automaticamente responder 11. Vamos ver o próximo. Maria comprou uma boneca por 4 reais e ficou com 7 na carteira. Quanto de dinheiro ela tinha antes da compra? Veja que a situação já é diferente. Ela comprou uma boneca. Então, primeiro eu tinha o estado inicial indefinido, mas que ela comprou, ou seja, ela desembolsou 4 reais. Daquele montante que ela tinha, ela tirou 4 reais. E ainda, mesmo tirando esses 4, ela ainda ficou com 7 reais dentro da carteira. Aí a pergunta é, com quanto dinheiro ela tinha antes dessa compra? Também tinha 11. Mas veja que a forma de pensar nesse problema já foi diferente do problema anterior. Essa é a homenagem aí a Diógenes. Ó, Ana Sofia tem 4 anos. Não é verdade isso. Diógenes é 7 anos mais velho que Ana Sofia. Quantos anos tem Diógenes? Diógenes, ó, Ana Sofia tem 4 e Diógenes é 7 anos a mais. 7 anos mais velho que Ana Sofia. Então, nesse sentido aí, você, o estudante, ele vai ter que fazer uma comparação entre Ana Sofia e Diógenes. E que representa que soma essa daí? O 4 mais 7. Mas veja que é uma outra formatação, uma outra configuração de problema. Gleidson foi jogar videogame e ao final da primeira fase do jogo ele tinha perdido 4 pontos. Beleza. Ele, então, foi para a segunda e última fase do jogo. Ele terminou o jogo com 7 pontos ganhos. O que aconteceu na segunda fase? Então, veja que já é uma outra configuração. Então, atrás de um simples 4 mais 7, você pode ter problemas que crianças de 11, 12 anos não vão conseguir responder. Porque estão dentro de um campo conceitual, dentro da estrutura aditiva. Mas são invariantes diferentes, propriedades diferentes. Então, é fácil somar esse 4 mais 7? Não, né? Como a licença, Robson, numa situação problema, ela fica bem mais complicada, né? Para o aluno. Sim. É por isso que eles precisam iniciar com essas situações, né? Na escola. E aí, esse é o grande desafio. É se o professor ou professora tem conhecimento dessas situações, problemas. E situações diferenciadas e que vão desenvolver habilidades específicas. Porque se o professor pensar que somar é somente você juntar coisas, e, por exemplo, de apenas uma natureza, você está simplificando a ideia de estrutura aditiva. Veja que existe todo um contexto para a criança aprender a somar. Veja que está amalgamado, né? Está junto a adição e subtração. Elas caminham juntas, elas não são trabalhadas de forma dissociada, ou seja, separada. Por que o aluno faz aquela pergunta se a conta é de mais ou é de menos? Porque ele soma, 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 depois ele subtrai, subtrai, subtrai. Então, quando chega numa situação problema, ele não sabe se é somar ou se é subtrair. Quando você ensina as duas de forma simultânea, ele não vai fazer essa pergunta, porque ele percebe que naquele contexto pode ser que seja necessária a soma, pode ser que seja necessária a subtração. Beleza? Isso, nesses modelos que você trouxe aí, está trazendo justamente nos três modelos que você nos coloca, né? Isso. A transformação, a comparação e a combinação. Eu vou mostrar detalhadamente elas mais à frente. Tem um exemplo aí que é a negociata do cavalo. Vamos lá. Comprei R$300,00. Acompanha aí que eu vou perguntar no final o resultado dessa história. Comprei R$300,00. Vendi R$400,00. Comprei R$500,00. Vendi R$600,00. Eu ganhei, eu perdi, eu empatei o dinheiro. Se a gente fizer o mais e menos, ficaria devendo, né? Tipo, perdeu R$200,00 no final. Foi? Então eu perdi R$200,00. Isso aqui. Acho que deve, não sei se tem uma caixinha de banana aí o negócio, mas... Foi Kátia que falou ou não? Não, é Andresa. Andresa. E aí, alguém concorda com Andresa ou não? Ou discorda? Eu concordo com ela. Então, no caso, eu saí perdendo quanto? R$200,00, foi? Eita, não. Agora eu fiquei pensando que, no caso, quando eu vendo, eu ganho, né? Sim. Então seria... Fiquei com R$200,00. Então acho que ganhou R$200,00 no final. Perdeu ou ganhou? Ganhou. Vou mudar a minha... Ganhou R$200,00. Tenho certeza. Posso perguntar aqui. Vamos lá. Então, ganhou R$200,00. É isso? Sim. A minha resposta é que ganhou R$200,00. Não sei se está correto. Beleza. Vamos lá. Então, ó... O primeiro processo, quando você compra R$300,00, é como se você estivesse começando com R$300,00 negativo, né? Porque você teve que... Você... Ou, por exemplo, se você comprou, né? Você gastou aquele dinheiro, mas você vendeu por R$400,00. Então você ganhou quanto? R$100,00, né? E depois ali, ó... Se você comprou por R$500,00 e vendeu por R$600,00, você também ganhou quanto? Também ganhou R$100,00. Então, ó... Assim... Automaticamente você percebe, né? Que você ganhou quanto no final? R$200,00. R$200,00. De você fazer esse problema também. Que seria você somar o que foi comprado, né? Com o negativo, né? Que você teve que desembolsar e somar o que você vendeu. E depois fazer a diferença entre eles. Veja que seria uma segunda estratégia de resolução. Então, isso aí que a gente fez, pessoal, nós vamos trazer à tona algumas situações aditivas. Por exemplo, o conceito de tempo, né? De você comprar, de você vender. A composição de quantidades. O conceito de adição. Veja que nós somamos e subtraímos. Tem o conceito de medida, né? Tem a questão do dinheiro. Houve uma comparação. Então, veja que tudo isso está dentro de quê? Dentro da estrutura aditiva. E muitas vezes o professor ou professora pensa que é somente você ensinar a fazer a conta. O famoso arm e efetue. Não. As estruturas aditivas, elas estão bem mais à frente em termos de discussão do que somente você realizar um algoritmo. Ou seja, montar a conta e realizar ela. Então, os problemas de estrutura aditiva para Vernier, eles se classificam em três categorias. Que seria composição, transformação e comparação. Então, essa é a caracterização aí de acordo com o Vernier. O problema de composição são situações que envolvem a ideia de parte todo. Ou seja, você junta uma parte com outra parte e você obtém o todo. Ou você subtrai uma parte de outra parte e obtém também o todo. Ou uma parte do todo para obter outra parte. Então, quando está essa ideia de juntar ou somente de subtrair parte com parte ou parte com todo, é um problema de composição. Você pode dizer assim, tem algum exemplo? Aí, ó. Carolina e João Pedro colecionam miniaturas de garrafas, de refrigerante. Carolina tem 19 miniaturas e João Pedro tem 16. Quantas miniaturas eles têm juntos? Então, essa ideia de juntar coisas de mesma natureza, você está trabalhando com problema de composição. Ou, aí nesse caso aí, é quando eu tenho todo desconhecido. E quando eu tenho parte desconhecida, seria como? Carolina e João Pedro têm juntos 35 miniaturas de refrigerante. Carolina tem 19 miniaturas. Quantas João Paulo tem? É como se você montasse de uma forma diferente. Na primeira, você tem uma parte de Carolina, mas a outra parte de João Pedro e você quer saber o todo. Já no exemplo de baixo, ele inverte o problema. Ele diz assim, ó, Carolina e João Pedro têm 35, então ele já dá o todo. Mas ele dá o todo e dá uma das partes, ó. Carolina tem 19. Quantas João Pedro tem? Então, se eu tenho 35 e 19, para descobrir a de João Pedro, ele teria o quê? Que realizar uma subtração. Então, eu tenho uma parte, tenho o todo e vou ter que realizar o quê? Uma subtração. Então, essa ideia de juntar ou de subtrair ou com o todo desconhecido ou com a parte desconhecida é caracterizado como um problema de composição. Já um problema de transformação, ele se caracteriza em situações em que no estado inicial tem-se uma quantidade que se transforma. Ou por acréscimo ou decréscimo, chegando ao estado final com outra quantidade. Existe essa ideia de ação, de transformação. É o que caracteriza o problema de transformação, pelo seu próprio nome, ó. Tem o estado inicial, aí tem essa ação de acréscimo ou de perda ou de decréscimo e resulta no estado final. Vamos para o exemplo. Ó. Se eu quero um resultado desconhecido, ó. Daniela possui uma coleção de chaveiros. Ela tinha 15 chaveiros. Beleza. Sua tia lhe deu de presente 17. Então, veja. Ela tinha um estado inicial e aconteceu, teve uma situação de ou ela vai ganhar de alguém, ou ela vai jogar e vai ganhar ou perder. Então, se houve uma transformação, um movimento, essa ideia de ação, então o problema vai ser de transformação. Aí, por exemplo, ó. Carla tinha quatro figurinhas. Ganhou algumas de seu tio. E ficou com nove. Quantas ela ganhou? Então, veja. No primeiro ela tinha uma parte, 15. Depois ela ganhou outra parte, 17. Quanto ela tem agora? Que é o todo. Nesse segundo, ó. Carla tinha quatro, ou seja, uma parte. Ela ganhou algumas de seu tio e ficou com nove. Então, ela não tem a outra parte e ficou com nove. Só que agora a transformação é desconhecida. Ou seja, na de cima disse que Daniela ganhou 17. Ou seja, a parte foi relatada. Na de baixo, não. Ela ganhou uma quantidade e quer saber que quantidade é essa. E, veja, sempre houve ou uma cresce ou um decrésce. Uma ação. Então, por isso que é um problema de transformação. E o último, exemplo aí, ó. Estado inicial desconhecido. A mãe de Adriana tinha alguns bombons. Então, ou seja, essa parte inicial, não sei. Ela deu cinco para seus filhos e ainda ficou com quatro. Quantos bombons a mãe de Adriana tinha inicialmente? Então, problemas dessa natureza, eles dão mais trabalho para os estudantes resolverem. Então, esse aí seria o tipo de problema, né? Chamado transformação. E existe o terceiro tipo, que seria o de comparação. Comparam duas quantidades, né? Uma chamada de referente e a outra de referido. E foi aquele outro exemplo. Eu tenho o referente, faço a comparação e o referido. Por exemplo, ó. Na cantina de nossa escola, há 36 pacotes de biscoito de chocolate e 18 pacotes de biscoito de morango. Quantos pacotes de morango há a menos? Ou seja, eu tenho o biscoito de chocolate e tenho o biscoito de morango. Mas eu estou comparando quantos pacotes de morango há a menos. Ou seja, há uma comparação. No segundo exemplo, diz, ó. Na cantina de nossa escola, há alguns pacotes. Então, tem um valor que eu desconheço. E biscoitos de chocolate. E pacotes de biscoito de morango. Se há pacotes de biscoito de chocolate a mais, quantos pacotes há de chocolate? Então, ou seja, tem que haver uma comparação de chocolate com de morango. Só que agora, essa diferença é desconhecida. E eu tenho uma quantidade menor desconhecida. Então, a primeira é a quantidade maior, que é desconhecida. No terceiro exemplo, é a quantidade menor. Na cantina de nossa escola, há 36 pacotes de biscoito de chocolate. Beleza. E 19 pacotes de biscoito de morango a menos. Quantos pacotes de morango há? Então, estou sempre comparando. Então, esse é o terceiro tipo de problema. sehr captureiro mesmo. Sobreagem. Sim. Obrigado.